Vamos neste vídeo falar aqui sobre Routes, e ainda vamos falar sobre Routes durante alguns vídeos, porque é um mecanismo absolutamente fundamental, é a porta de entrada dentro de uma aplicação Laravel. E neste caso vamos focar aqui a nossa atenção na View Routes, e reparem que eu estou a dar aqui um salto relativamente a outras informações relacionadas com Routes, mas nós vamos começar, tal como eu tive a ocasião de referir no início desta playlist, pelos assuntos mais simples, mais diretos, mais rápidos, mais interessantes ou mais importantes para nós rapidamente começarmos a obter resultados da nossa aplicação. E depois iremos mostrar alguns mecanismos adicionais, mais profundos, etc., mais detalhados sobre o funcionamento do Routes, porque há muita matéria, como vocês podem rapidamente observar aqui, pelo tamanho da documentação. A View Routes é uma forma de nós podermos definir uma Route que não vai nem para uma Closure, isto é, uma função que devolve logo um resultado, nem vai para um controlador que depois vai executar uma função. Ela vai devolver diretamente uma View. E há aqui alguns aspectos importantes a referir relacionado com as Views, e isto vai servir também para introduzir aqui o que é o conceito de uma View. Bom, como vocês podem observar aqui, a assinatura é muito simples de perceber. Rout View, e depois tem aqui a URI, e tem aqui a View que deve ser devolvida. Há aqui uma segunda assinatura, que tem uma diferença que é este terceiro parâmetro, que é um parâmetro facultativo. E como vocês podem observar aqui, vem num formato de um Array. Eu depois vou explicar para que é que isto serve, ok? Vamos pegar neste primeiro exemplo. Se eu for aqui ao meu sistema de Routing, o que eu vou dizer aqui é o seguinte. Se eu escrever alguma coisa do género, vamos colocar aqui, barra, página, e reparem que lá em cima, aqui em o IntelliSense, já me está a dizer, ok, para uma View deste tipo eu preciso de uma URI, de uma View, e depois de um Data. O Data, que está por defeito igual a um Array vazio, é a possibilidade que nós temos de enviar informação diretamente para o interior da View. Ora, não vamos utilizar isso agora de momento, nós vamos fazer é simplesmente colocar aqui uma vírgula e dizer que queremos apresentar a View página. Isto é, mediante o pedido que é feito pelo browser, a resposta vai ser a devolução de página. Se o pedido for feito para este endereço, é a View que vai ser devolvida a esta da página. Bom, onde é que nós vamos ter as Views? As Views estão aqui nos Resources Views. Cá temos então uma View chamada welcome.blade.php, mas registrem o seguinte. Nós podemos criar Views com outras extensões, nomeadamente HTML e PHP. Querem ver? Eu vou fazer aqui um exemplo. Se eu criar aqui uma Views chamada página.html, o Laravel vai ser suficientemente inteligente para verificar que dentro da pasta das Views existe um receio chamado página e vai apresentá-lo. Eu vou criar aqui uma estrutura básica de uma página web. Ok? Vamos colocar aqui página.html. E vamos verificar se conseguimos entrar ali naquele endereço. Então se eu colocar aqui página, o que vai acontecer é que este dado que aqui está vai ser interpretado por esta route. E vai procurar página. Ora, ele vai procurar automaticamente dentro da pasta das Views, vai encontrar ali página.html. Será que vai funcionar? Vai funcionar. Reparem, cá está a minha página de HTML. Mas vamos imaginar que eu quero uma página de PHP, feita em PHP. Será que eu posso? Também posso. Então eu posso colocar aqui página1.php. Aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou apenas colocar aqui também um código de HTML e vou adicionar aqui PHP. desta forma. Vamos ver se vai funcionar assim. Vamos colocar aqui o date. Vamos colocar aqui o ano. Ok? Eu vou colocar aqui um Y. Simplesmente para ele apresentar o ano. E aqui esta inscrição ou esta tag significa a mesma coisa que ter aqui PHP echo. Ok? Então vamos colocar aqui desta forma para simplificar o código. Ora, o que é que eu tenho que fazer para apresentar o página 1? Que eu aqui escrevi mal. Vamos aqui renomear. Vamos colocar página 1. Bom, neste caso não é suficiente eu chegar agora aqui e colocar página 1. Porquê? O sistema vai me dizer que não foi encontrada. Pelo simples facto de que, embora a página exista, eu não defini uma route para ela. Então para isso eu vou colocar aqui uma nova route, que obviamente vai ter uma assinatura diferente, ali na URI, mas que vai também chamar um fecheiro diferente. E neste caso temos aqui um fecheiro de PHP. Bom, vamos aqui então executar isto e reparem como cá está então o ano de 2020, ano durante o qual eu fiz a gravação destes vídeos. Estou a falar no presente, mas já estou a falar também no futuro. Ok? Bom, mas tradicionalmente o que vocês vão ver é páginas com a extensão .blade.php. Porquê? Por uma razão simples, é que com esta extensão estes fecheiros vão ser interpretados por um template engine chamado blade e sobre o qual nós iremos falar mais à frente. O que é que é um template engine? Como nós podemos ver aqui neste código, existe aqui um conjunto de instruções que não são familiares ao HTML, nem ao JavaScript, nem ao CSS. Estas instruções são injetadas dentro do fecheiro, mas uma vez que tem o fecheiro a extensão blade.php, o Laravel vai perceber que é necessário interpretar o conteúdo destes fecheiros de uma forma diferente. E essa forma diferente é conseguir também analisar para além do código de HTML, CSS, JavaScript, etc. Estas instruções que aqui estão. Ok? E nós vamos poder verificar aqui que há algumas. Eu queria olhar aqui para alguma especial. Mas parece-me que não temos aqui. Ah, temos aqui. Esta instrução que aqui está e que aparece um bocadinho fora do âmbito destas que aqui estão com o arroba, ela é de facto uma instrução de blade. E basicamente o que ela permite fazer é a mesma coisa que colocar aqui um PHP echo. Ok? Ora, vamos aqui ver isto na prática da seguinte forma. Se eu criar aqui uma página 2, página 2.blade.php, o que nós vamos fazer aqui na prática é criar a mesma, uma estrutura de uma página HTML absolutamente normal, onde podemos colocar código de PHP, mas podemos agora também fazer o seguinte. Vou colocar aqui h1, página blade. E agora quero apresentar aqui o meu nome. Bom, eu posso, obviamente, poderia fazê-lo desta forma muito mais simples, que é colocar aqui João Ribeiro. Mas vamos imaginar que esta informação é dinâmica e vem de uma variável de PHP. Vocês diriam, então, podemos colocar aqui o PHP, escrito desta forma, e depois apresentar aqui nome. Ok? Ok? Tudo certo. Mas podemos fazê-lo, uma vez que estamos dentro de um fecheiro de blade, da seguinte forma. Colocando aqui dupla chaveta, aquilo que se chama tradicionalmente como um mustache. Vamos colocar aqui desta forma. E reparem como o código fica muito mais simples, ok? Do que isto que aqui está. Fica muito mais simples e vai ser interpretado da mesma forma. Como é que eu vou passar o nome para o interior da minha view? Bom, eu tenho a possibilidade de agregar aqui, neste caso, uma nova route para a página 2, que vai abrir a página 2, mas que vai passar um array que vai conter uma variável chamada nome e cujo valor vai ser João Ribeiro. Portanto, esta array que aqui está, vai passar para o lado da view, como sendo uma variável que tem este nome e que depois vai ter este valor. Vamos verificar se funciona aqui quando colocarmos página 2. Reparem, cá está a página blade, João Ribeiro e João Ribeiro. Porquê que apareceram os dois, as duas vezes o João Ribeiro? Por uma razão muito simples, é que na minha página 2 Blade eu tenho quer a apresentação da variável em formato de PHP normal e poderíamos inclusive criar aqui uma outra versão que é o PHP ECO NOME, ok? E portanto, todas estas formas são formas válidas. E atenção que isto só irá funcionar neste fecheiro e eventualmente também no fecheiro de PHP, embora não tenha a certeza, mas não irá funcionar obviamente na página de HTML. Não faz sentido porque a página de HTML não será interpretada como PHP. Qualquer das formas, aqui foi apenas para vos mostrar que é possível ter estas duas formas, embora não seja de nada aconselhável e por conseguinte seja sempre o padrão comum, utilizarem-se views com a extensão .blade.php, ok? Então nós temos aqui, eu vou aqui remover isto, a forma mais correta é esta que aqui está. Por conseguinte, se eu agora refrescar, vamos continuar a ter aqui o João Ribeiro. Donde é que ele veio? Daqui da nossa route. Mas reparem que nós podemos fazer isto de uma outra forma. Por exemplo, eu ainda tenho aqui no meu projeto o controlador main. Eu vou remover daqui estas funções e vou colocar aqui public function mostrar nome. Vamos colocar assim, ou vamos colocar assim. E o que eu vou fazer agora é o seguinte, vou fazer return view e na minha view, reparem, eu posso definir qual é a view e qual é os dados, quais são os dados, ok? Este é o único parâmetro que é obrigatório, os outros dois são facultativos, mas este aqui eu vou defini-lo agora. Então eu vou devolver uma view que vai ser a minha página 2, esta que aqui está. Não preciso colocar .blade.php, o Laravel vai encarregar-se de fazer esta interpretação. E a seguir eu vou colocar aqui um array que vai ter o nome, cujo valor vai ser João Ribeiro, ok? E agora como é que eu vou fazer para apresentar esta página? Bom, em vez de termos aqui o página 2 desta forma, eu vou colocar uma route para um get. Aqui dentro vamos colocar página 2, ok? Vamos usar o mesmo caminho que aqui estávamos a colocar. E aqui o que é que eu vou dizer? Bom, eu neste caso quero que seja executado um método domain, que neste caso vai ser o página. Aliás, eu tenho que voltar aqui para verificar novamente que nome é que eu lhe dei. Não foi página, é o mostrar nome. Então vou colocar aqui mostrar nome. E por conseguinte, neste caso, o que vai acontecer é que se eu colocar aqui o página 2, o que já vai ser executado é um percurso diferente. Ok? Eu vou aqui alterar o meu nome para vocês verem que há de facto uma alteração. João Ribeiro, 2020. Vamos colocar assim. Eu vou aqui refrescar e reparem como aparece ali o valor. Então qual foi o percurso que aqui foi feito? Quando eu introduzi este endereço, o endereço entra no sistema de roteamento. O sistema de roteamento vai olhar para a coleção de routes que tem e vai procurar uma assinatura de uma route que se identifique com o meu endereço. Esta aqui identifica-se. Ele vai verificar o segundo parâmetro e vai verificar que é para abrir um controlador e executar este método que aqui está. Esse controlador é aberto, é executado o método, o método vai devolver uma view chamada página 2 e passar para o seu interior a informação da existência de uma variável chamada nome e cujo valor é João Ribeiro, 2020.